Perfeito. Eu acredito que a primeira coisa é o gestor identificar o que é uma equipe. Uma equipe, ela tem características, uma delas é um objetivo comum, respeito às diferenças, cooperação e confiança. É papel da liderança criar as condições adequadas para que isso se manifeste no dia a dia. Trabalhar em equipe hoje é fator fundamental para a construção de equipes de alta performance. Consequentemente, isso facilita alcançar resultados extraordinários. No mundo que nós nos encontramos em termos de competitividade, ter equipes de alta performance é fator crítico de sucesso. Por isso que é tão importante a atuação da liderança na construção de equipes de alta performance. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma